Fala galera, beleza? Dylan Saulo Gamer aqui. E hoje galera, vim dar a minha opinião aí sobre essa polêmica que tá tendo, né meu? O fim dos emuladores, né? O fim dos sites de emulação aí, né meu? Recentemente a Nintendo aí tá processando vários sites de emuladores aí, né? E um deles é o EmuParadise. Quem não conhece o EmuParadise aí é um grande site, é um dos maiores e mais antigos sites de emuladores de ROMs, né meu? Que todo mundo acha que já baixou alguma ROM, já baixou algum emulador lá, né meu? Recentemente eles fizeram uma nota lá, né? Falando que o site ia ser fechado, que ia trabalhar as partes de ROM, emulador, não ia existir mais, né meu? E tá tendo uma polêmica, galera. Várias pessoas comprando HD, várias pessoas instalando aí os emuladores, né? Com medo de não existir mais, cara. Galera, podem ficar sossegados, cara. Sempre vai ter uma Deep Web aí, sempre vai ter os sites de hospedagem aí, cara. Não vai sumir assim de repente não, galera. A única coisa que eles estão fechando é os sites maiores aí, né meu? E eu acredito também, cara, que por causa também dessa pirataria que tá tendo recentemente aí do Nintendo Switch, meu. Isso pesou bastante, né? A decisão da Nintendo tá fechando esses sites. Não é um paradise, mas vários sites aí que tão compartilhando já, né? As ISOs de jogos de Nintendo Switch, 3DS. Isso, cara, faz com que, querendo ou não, galera, faz com que a empresa esteja um prejuízo milionário, meu. Por quê, meu? Porque eles acabam perdendo de vender, meu. E, querendo ou não, eles têm direito, né, irmão? Direitos autorais sobre os jogos, hein, irmão? Eles pagaram para várias pessoas trabalharem, desenvolverem os jogos, meu. Eu acredito que nessa parte eles têm razão, galera. Só que o pessoal tá tudo comentando que vai acabar o zonador, que vou correr baixar, cara. Jamais vai acabar, galera. É mesmo com que filmes aí piratas, né, meu, a indústria cinematográfica já tentou bami vários sites, já tentou acabar com a pirataria aí, né, meu, né? Mas não tem jeito, cara. Sempre você vê lá, você consegue achar algum site novo que entra no ar, algum blog, e você acaba conseguindo baixar algum filme, né, meu? Vários países aí, né, subdesenvolvidos, cara, assim, não tem condições de estar comprando jogos originais, de colecionar todos os jogos, cara, comprar um fliperama, né, meu? A pessoa, imagine, galera, se a gente tivesse que comprar todos os fliperama, meu, vamos supor, essa máquina aqui tem 5 mil jogos, onde que eu ia colocar 5 mil, mesmo se eu tivesse dinheiro, fosse milionário, cara, onde que eu ia colocar 5 mil máquinas, meu? Onde que eu ia colocar, vamos supor, 10 mil jogos, né? Não tem como, não tem condição, cara. E quando você vai comprar um jogo original aí, cara, você sabe que é caro, meu, principalmente aqueles jogos que é muito difícil de achar, né, meu. É até hipocrisia, né, cara, as pessoas aí que, hoje em dia, tem canal, canal grande aí, fica falando mal de pirataria, cara. Com certeza o cara já teve um PC antigo aí, baixou os emuladores na época aí de 1989, 2000, né, meu, jogou aqueles jogos que ele queria jogar na infância e não teve condição, né, meu. E hoje em dia os caras levantam a bandeira, né, meu, contra a pirataria, meu. Pirataria é um assunto delicado, galera, por quê, meu? Se não fosse a pirataria, meu, eu acho que não existiria milhares e milhões aí de jogadores de hoje em dia, cara. Que foi na época aí de Mega Drive, Super Nintendo, né, cara, começou a sair jogos pirata atrás de outro. Depois teve a onda do Playstation também, né, meu, que, puxa, vários pessoal que nem sabia, nem gostava de videogame, começaram a gostar, né, meu, através do Playstation 1. E depois também teve a pirataria no Dreamcast, mano. Falando em Dreamcast, o Dreamcast foi o primeiro videogame que eu joguei no emulador, cara. Eu nem sabia que existia emulador, né, porque eu fui TPC quase em 1999, né, meu. E o primeiro emulador que eu joguei foi no Dreamcast, cara. Se eu não me engano, se chamava Utopia. Eu não tô lembrando, cara, mas era um emulador lá que tinha e rodava os jogos muito bem, cara. Eu gostava pra caramba de jogar ele, mano. E eu vou deixar, galera, o vídeo aí do meu amigo Voodoo, né, meu, do canal Pixel Chanchada. Ele fez um vídeo aí legal pra caramba, cara, sobre os emuladores, a opinião dele aí, né. E ele falou um negócio bem legal lá, cara, que os emuladores, né, meu, é até um meio de preservar esses jogos, esses consoles, né, meu, das antigas aí. Porque, tipo assim, às vezes você vai procurar um jogo que você quer aí pra poder jogar ou pra testar, né, meu. Pra, tipo assim, por curiosidade até, né, meu. E você não acha mais, cara, em muitas mídias, muitos cartuchos, acho que nem existe mais, assim, com o tempo foi se degradando, né, meu. E é um meio até de preservar a história dos videogames, né, meu. Porque, quem sabe que daqui 100 a 200 anos, esses cartuchos às vezes não vão funcionar mais, né, meu. E como que vai ser, galera? Como que a gente vai fazer pra gente tá jogando, cara? Tem os futuros netos, bisnetos aí, vai fazer pra estarem jogando, pra estarem conhecendo aqueles jogos que os seus antepassados jogaram, né. Então, é um meio aí, cara, assim, até arrogante, né, meu, da Nintendo querer acabar aí com os emuladores, né, meu. Mas é isso aí, galera, fica a minha opinião, cara. Eu acho que esse assunto é bem polêmico, né, meu. Uns são contra, outros são a favor, cara. Mas eu acho que os emuladores vão ainda reinar durante milhares e milhares de anos. Então, quando eu fiz aquele vídeo meu lá, sobre o novo Nintendinho, que a Nintendo tinha anunciado, meu, eu tinha comentado aquela vez, cara, que a... Ai, maldito, tá mordendo eu aqui, ó. Eu tinha comentado aquela vez, meu, as empresas que estavam querendo aquela fatia de lucro, né, Que tá tendo aí com muitos Raspberry, muitos fliperamas multijogos, muitos emuladores aí na internet, né, meu. Essas empresas aí estão começando a lançar miniconsoles, tipo minis emuladores, na verdade, né, com vários jogos, com várias coletâneas. Pra quê? Pra poder, né, tentar lucrar ainda com esses jogos antigos, né, meu. Que, se for ver bem, galera, praticamente todo mundo aí já deve ter um emulador guardado, já deve ter, né, no seu HD de computador, já deve ter em CD guardado, cara. É mais o pessoal novo aí mesmo que tá começando com essa onda de gamer, né, meu. Por exemplo, a Atari já lançou, a Atari já lançou seu videogame, né, que é o Flashback 1, 2, 3, já tem até o 8. A Sega também anunciou, né, o Mini Mega Drive também, pra poder tá lucrando também com esses jogos antigos, né, meu. E a Nintendo também, né, o Mini Super NES Classic Edition, o NESC Classic também. Eu acredito, galera, que a tendência aí, cara, é eles... É que tem esse mercado aí bastante, né, impossível, tá tendo bastante lucro ainda, né, meu. E a pirataria tá comendo solta, cara. Então é isso aí, galera, eu acredito que os emuladores aí, meu, jamais vai acabar, meu. Sempre vai ter um site pra você tá baixando, sempre vai ter aquele amigo compartilhando com você, né, algum site de hospedagem. Então eu falo pra vocês poderem ficar sossegados aí, com certeza futuramente vocês vão comprar seus Flashcards aí de Mega Drive, de Super Nintendo. E sempre vai ter aquele cara pra compartilhar com você, aquele colega seu, entendeu? Tanto pela internet quanto pessoalmente mesmo. Beleza, galera? Essa aí é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou, até a próxima. Abraços e tchau!